Bom dia, bom dia Sarandim, manhã chuvosa terça-feira e as coisas acontecem, né? Quando a gente precisa de alguma coisa, sempre aparece uma reflexão para a gente começar bem o dia. E hoje a colaboração foi da minha amiga Vanusa Belotti, né? Pai, começa o começo. Quando eu era criança, pegava uma tangerina para descascar, corria para o meu pai e pedia. Pai, começa o começo. O que eu queria era que ele fizesse o primeiro rasgo na casca, o mais difícil e resistente para minhas pequenas mãos. Depois, sorridente, ele sempre acabava descascando toda a fruta para mim. Mas, outras vezes, eu mesmo tirava o restante da casca a partir daquele primeiro rasgo providencial que ele havia feito. Não sou mais criança. E, muitas vezes, fico tão perdido sem saber para quem pedir pelo menos começar o começo de tantas cascas duras que encontro pelo caminho. Hoje, minhas tangerinas são outras. Preciso descascar as dificuldades do trabalho, os problemas no núcleo familiar, o esforço diário para fazer tudo certo, para não decepcionar as pessoas que me amam, as dúvidas e conflitos que nos afligem diante de decisões e desafios. Em certas ocasiões, minhas tangerinas transformam-se em abacaxi. Lembro-me, então, que a segurança de ser atendido pelo papai quando ele pedia para começar o começo era o que me dava certeza que conseguiria chegar até o último pedacinho da casca e saborear a fruta. Quando a vida parecer muito grossa e difícil, como a casca de uma tangerina para as mãos frágeis de uma criança, lembre-se de pedir a Deus, pai, começa o começo. Ele não só começará o começo, mas resolverá toda a situação para você. Não sei que tipo de dificuldade eu e você encontraremos pela frente. Sei apenas que vou me garantir no amor eterno de Deus para pedir, sempre que for preciso. Pai, começa o começo. Que paulada, gente. Então, um agradecimento especial aí para a Vanusa Belotti, que hoje nos brindou com essa linda reflexão. Não tenho o que comentar, só pedir para o paizinho lá de cima. Pai, começa o começo. Beijo no coração de todos. Bom dia.